God of War Ragnarok Finalmente, não foi mais só um trailer com a Logo Teve bastante coisa, como vocês estão vendo aí na tela A gente teve bastante coisa da história O Atreus está crescido, agora vai ser um adolescente rinhento Pelo visto, a Freya está pé da vida com o Kratos E quer acabar, tirar a cabecinha dele, a cabeçona dele de cima do seu pescoço E é isso, cara, tá aí O jogo mostra também, vocês vão ver ali Alguns personagens novos que vão aparecer Vocês vão ver durante o trailer Então parece que a história vai ser bem evoluída E o foco do jogo de novo, como foi já no passado Vai ser realmente na história do jogo Ter bastante cutscene e tal Vai ser um jogo bem cinemático, como são a maioria dos jogos Do foco da Playstation, os exclusivos Mas parece que está divertido, cara Parece que está bem legal Eu assim, honestamente, eu esperava um pouco mais Mas a gente não viu muita coisa ainda, né cara Eu achei, sei lá, faltou um pouco de tchan Para ser aquele primeiro trailer, sabe, do God of War O outro foi só a logo Eu achei que faltou algum tchan Mas está bem legal, parece ser mais Daquilo que já foi bom no primeiro jogo O primeiro jogo já foi bem bom E parece que eles estão evoluindo Tanto na gameplay quanto na história Parece que vai ser mais daquela boa experiência que a gente teve Já com o primeiro jogo Então, né, é isso aí, cara Que bom Com certeza estarei conferindo Porque gostei bastante do primeiro E também acho que gostarei desse aí Kratos e seu filho Ateus estão tretando Como é sempre bom, né Você conhece alguma relação entre pai e filho que não existe treta? Eu não conheço Então, por favor O jogo está fazendo muito bem feito essa característica aí A gente viu o Thor A gente viu a mãozinha do Thor ali Igual a gente viu no final do jogo Do primeiro jogo, né Mas saiu já uma imagem com o Thor Como é que vai ser a modelagem do Thor Como é que é o personagem E ele está gordaço Gostei muito Estou me sentindo representado Com o Thor gordaço E vai ser divertido aí De jogar Parece que tem mais inimigos Como vocês estão vendo aí, né Centauro Um troll gigante ali Parecia Alguns outros inimigos diferentes Então parece que o jogo vai ser um pouco mais variado do que o outro E infelizmente pecou um pouco nesse quesito, né Os chefões eram muito parecidos Esse tipo de coisa Mas esse aí parece que vai aprender com seus erros E trazer melhorias aí Onde o jogo foi bastante criticado Na sua primeira versão, né Mas é isso aí Esse é God of War Ragnarok E não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais Deixar aquele joinha maroto Também não esquece aí de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo o conteúdo aqui do canal da Joinville Games É isso aí, tá Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Boi 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 Obrigado.